Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Articlicine, eu sou a Keila Oliveira, aonde eu crio aqui peças, ó, às vezes, tá disponível aqui na descrição do vídeo o link do gráfico. Como não tem, é muito raro isso, não tem. Então, tão me perguntando assim, onde tá o link, onde tá... Então, os vídeos aqui do canal, que são quase 200 vídeos aqui, toda semana a gente tá postando vídeo diferente, se tem, eu deixo na descrição, se não tem, não tem. Infelizmente, nosso canal foi hackeado, então, convido você a deixar um joinha, se inscrever aí, oi, Keila, só pra YouTube identificar que você gosta do nosso material, do nosso produto, do vídeo que eu passo pra você, e assim te notifica, tá bom? E hoje, vamos fazer esse tapete, 1,20m de tapete, aonde você pode adquirir essa peça na loja www.elosset.com.br barra arte pequena, ou você pode comprar produtos artesanais, como linha, agulha, e muita. A nossa parceira da Elo 7, parceira Magazine Luiza, olha eu, confundindo a coisa. Mas vamos, né? Sem enrolação, bota! Olá, tudo bem? Eu sou a Keila Ligueira, criadora do canal Arte Pequina. Se inscreva no canal, compartilhe bem, e se inscreva no canal Arte Pequina. 1,53m de tapete. Olha só, lindo, né? Todos os detalhes. Você vai aprender a fazer hoje, comigo, assim, um tapetão aí, pra sua sala. Ou o seu momento aí, onde você deseja. Bora? Se inscreva no canal, deixa um like, deixa um like. Bora? Vamos lá. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Esse canal aqui é o Keila Ligueira Crochê. E também, esse vídeo irá para o canal Arte Pequina. São dois canais que eu tenho, e eu convido você, tanto no crochê, as pessoas que estão aqui no crochê e barbante. Crochê e barbante não, desculpa. Que está aqui no Keila Ligueira Crochê, nesse canal, tá? É porque é muito barbante nessa vida. Mas, você que está no canal Arte Pequina, vocês podem se ajuntarem. Então, um pode estar com um e com o outro. Por quê? O Arte Pequina é mais voltado pra decoração, moda, algumas coisas novas. Já o canal Keila Ligueira Crochê é mais pra toalhas, suplá, toalhinhas da vovó. Ou toalhinhas nossas, né? Então, é isso que eu vou ensinar pra você hoje, com as toalhas de crochê. E eu tô utilizando o barbante, é, ordem 6, tá? Mas, esse é um barbante diferente, porque ele é 100% algodão. E eu tô usando agulha 3,5, tá bom? Então, aí, eu venho aqui, vou fazer aqui, puxo, isso aqui é um círculo mágico, tá? Faço três correntinhas, laço e faço mais dois pontos altos. Aí, eu faço uma correntinha, laço aqui, mais três pontos altos no mesmo espaço aqui, e colocar uma correntinha de intervalo. Laço aqui, mais três pontos altos. Eu já fiz aqui, três lotes de três pontos altos com uma correntinha de intervalo, certo? Então, eu preciso de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito lotes. Vamos lá? Bem, agora, eu venho aqui... Ah, coloca aqui nos comentários se você já conhece o canal Keila Oliveira Crochê. Se você está aqui no Arte Cliquina. E você que está aqui no Keila Oliveira Crochê, escreve aqui se você já conhece o canal Arte Cliquina. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui na terceira correntinha, então, eu fecho com um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, laço, coloco aqui no próximo ponto alto mais um, e no próximo mais um. Até aqui, normal, né? Nada de diferente. Três pontos altos, três pontos altos. Essa uma correntinha que você fez aqui, você vai laçar, vai no espaço, colocar um ponto alto, correntinha no mesmo local. Um ponto alto. E nos três pontos altos, você coloca três também. Um... Dois... Dois... Três. Laço, na correntinha eu coloco um ponto alto, faço uma correntinha, laço, e coloco um ponto alto no mesmo local. Este desenho de colocar nesse espaço de uma correntinha um ponto alto, fazer outra correntinha e colocar no mesmo local um ponto alto. E nos pontos altos, pontos altos, você vai fazer... Desculpa. Estamos aqui na segunda, você vai fazer mais três, quatro, cinco. Você vai fazer um total de cinco carreiras. Então, você já fez duas, você vai fazer mais três. Só que aí, já começa a fazer. Se você for fazer toalha, faz e estica. Faz e estica. Se aqui tiver babado, coloca duas correntinhas pra garganta. Escreve aí pra mim um xaropinho pra garganta que olha... Por favor. Se tiver... Vamos fazer o seguinte. Na terceira carreira, você coloca uma correntinha aqui. Na quarta, você coloca duas. E na quinta, você coloca duas também. Tá? Então, preciso fazer... Repetir essa. Que eu não entendi. Vou explicar de novo. Sabe aonde você tá fazendo os pontos altos? Na próxima carreira, cinco. Você vai colocar ponto alto. E nos intervalos, você vai colocar um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Vamos lá? Bem, aqui estamos. Você percebeu que eu não puxei aqui muito o nosso centro. Porque aqui tem muito ponto alto, ó. Você tem que ficar sempre olhando pra ver se tá com babado ou não. E às vezes, é você puxou muito aqui, por isso que ficou babado tudo. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu não prendi, deixei solto. E sempre que eu posso, eu vou esticando ele aqui pra não ficar babado. Porque se você fazer aquele buraquinho pequenininho... Ai, não quero esse buracão, quero pequenininho... Aí, vai ficar babado tudo. Tá bom? Então, vamos lá. Fecho aqui, feito tudo, ó. Fecho aqui com ponto baixíssimo. E agora, eu vou precisar de... Deixa eu puxar aqui. Eu vou precisar de um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui é onde estou. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui é onde estou. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Então, eu vou fazer aqui, ó. No próximo ponto baixíssimo. Próximo ponto baixíssimo. Eu preciso de, ó, aqui, ó. Espaço. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu venho aqui e faço outro ponto baixíssimo. Então, eu tenho que começar com cinco contando por ali. Tá bom? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá. Faço aqui três correntinhas. Subo aqui fazendo o segundo ponto alto, terceiro ponto alto, quarto ponto alto e o quinto ponto alto. Faço agora duas correntinhas. Laço aqui um ponto alto. Faço um, aqui, dois, mais um, três, outro, quatro, outro, cinco. Faço agora três correntinhas. Laço um, dois, três. No quarto, eu faço um, aqui, dois, mais um, três, outro, quatro. E no espaço, cinco. Faço agora, então, duas correntinhas. Laço, venho aqui, faço um, aqui, dois, mais um, três, quatro, cinco. Faço um, dois, três correntinhas. Laço um, dois, três. Aqui, eu faço um, dois, três, quatro. Mais um, dois, três, quatro, mais um, cinco. Então, você vai fazer isso aqui, ó, em toda a volta. E agora, você vai ver que vai ficar um pouco babado. Vai mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir mais esse espaço aqui. Por isso que, às vezes, não é bom você fechar logo esse buraco aqui. Você tem que fechar depois, tá bom? Faz de conta que eu já terminei essa volta toda. Já fiz tudo isso. Então, pra mim, remi meu tempo, porque eu vou ter que fazer vinte carreiras agora. Vinte carreiras. A partir daqui, conta aqui, ó. Esse espervalo aqui, ó. Conta um. Vamos pra segunda carreira daqui. Conta, porque precisamos fazer vinte. Então, aqui nesses cantinhos, sempre você vai fazer aqui, ó. Faço uma, duas, três correntinhas, mais uma de intervalo no mesmo local. Um. Aí, aqui, você vem fazendo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Sempre aqui, sempre, será cinco pontos altos. Sempre, sempre. Então, sempre você vai deixar um aqui sem fazer. Agora, você vai passar a fazer duas correntinhas, laçar, e aqui um ponto alto. Duas correntinhas, laça, pula um, vem aqui e faz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó, ficando assim. Faz agora duas correntinhas. Aqui eu coloquei duas, coloquei uma. Coloquei uma, né? Mas é duas, tá? No mesmo local, um ponto alto. E faço um. Aqui, dois. Três. Quatro. Cinco. Faço duas correntinhas, laço no espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Laço, pulo um. Aqui, eu faço ponto alto. Então, você vai repetir essa sequência, mas antes, você vai dar uma olhada aqui. Vai dar uma olhada aqui. Eu vou ter que esticar aqui. Não vai dar pra mim fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. O que que é, ó? É você esticar a linha. E esticar aqui o início, ó. Tá vendo? Ó. Pra não ficar com o restante babado. Então, você precisa aqui esticar. Ó, já não tá mais babado. Então, você vai ter que esticar. Ah, então, você deixa aqui. Ai, Keila, mas eu não deixei. Eu já fechei, já puxei. Tá tudo babado. Ah, minha querida. Você vai ter que desmanchar. E vai ter que fazer com ele aqui, sem apertar muito. Porque se você... Aqui, tem muito pontos altos aqui, ó. E se você aperta, ele com certeza vai ficar assim, ó. Biquinho. E não é isso que a gente quer. A gente quer um tapete. Se você tiver no canal Arte Quiliquina, esse aqui vai ser um tapete. E se você estiver no canal Keila Oliveira Crochê, esse aqui vai ser uma toalha de mesa redonda. Combinado? Porque é a ordem seis. Barbante é a ordem seis. Você pode fazer os dois. Tá bom? Aí, nas próximas carreiras, você sempre vai fazer o quê? Um ponto alto no intervalo de duas correntinhas. Outro no mesmo local. E colocar aqui sempre duas correntinhas de intervalo. Manter isso. Só que sempre você vai fazer cinco pontos altos. Então, você começa contando aqui um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas. Um ponto alto no intervalo. Laçou. Outro ponto alto no intervalo. Então, é isso que você vai fazer por vinte carreiras. Tá bom? Eu parei aqui, porque eu vou ter que esticar um pouco mais antes de eu continuar. Combinado? Então, vamos lá. Vinte carreiras. Bem, meninas. O que fizemos aqui, ó. Dizemos as vinte carreiras de pontos com vazado. E aqui, mantendo o mesmo. Só aumentando. Ok? Agora, você vai fazer a mesma carreira. Essa é a vigésima primeira. Então, você vem fazendo ponto alto. Em cima de ponto alto. Laçou. E aqui no espaço, eu faço aqui, ó. Um. Um. Então, aqui você não vaza mais. Não coloca um, duas correntinhas. Não. Você vai colocar dois pontos altos só. Vai continuar fazendo aqui, ó. Os pontos altos. Deixando sempre o primeiro ponto alto sem fazer. E o último ponto alto sem fazer. Porque agora, a gente vai mudar totalmente essa estratégica, tá? Vamos fazer aqui duas correntinhas. Aqui, um ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. E assim, eu faço até o final. Vamos lá? Bem, fechando essa carreira. Eu venho aqui na terceira correntinha. Faço um ponto baixíssimo. E daqui mesmo, eu já subo o ponto alto. Por quê? Agora, nós iremos diminuir a carreira. Então, aqui, nós vamos colocar um ponto alto. Então, eu vou fazer o seguinte. Subo aqui três correntinhas. Laço e coloco aqui, ó. Um, dois, três, mais um, quatro, outro cinco. Feito assim, três correntinhas. Laço, pulo um, dois, e aqui, eu faço a mesma coisa. Só que aí, aqui, eu acho que eu comi bronha, hein? Hum. Um, ah, pulando aqui, ó. Laço, venho aqui e faço cinco pontos altos. Faço um, dois, três. Aí, eu venho mais um. Faço quatro. Lembra que eu falei que vamos diminuir? Então, eu laço nesse espaço aqui de quadrado, eu faço um ponto alto. Então, um, dois, ah, já achei aqui o porém. Aqui, tem que ser cinco. Contando com esse que eu não fiz. Como eu não fiz aqui, eu não contei. Então, é um, dois, três, quatro. Quando eu voltar, eu faço aqui um ponto alto. Agora, entendi. Faço, então, agora, três correntinhas. Laço, pulo dois. E aqui, eu faço um. Aqui, dois. Mais um, três. Outro, quatro. E mais um aqui no espaço, cinco. Agora, aqui, o restante, você faz a mesma coisa, os mesmos quadrados, vazados. Que é duas correntinhas. Laça aqui um ponto alto. Duas correntinhas. Laça aqui um ponto alto. Então, você vai fazendo isso até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu faço com você novamente. Vamos lá? Bem, agora, fiz essa parte toda. Então, eu venho aqui, venho no espaço e faço um ponto alto. E faço a sequência de um, aqui, dois. Mais um, três. Quatro. Mais um, cinco. Faço três correntinhas. Laço, pulo dois. E aqui, eu faço um, dois. Mais um, três. Outro, quatro. Mais um, cinco. E faço a sequência novamente. Então, essa aqui será a sequência. Não esqueça de quando chegar aqui nesse espaço, você faz um ponto alto, ponto baixíssimo. E vamos já iniciar a próxima. Vamos lá? Bem, já a próxima carreira, eu venho aqui na terceira correntinha. Não, você não esqueça que tem que colocar um ponto alto aqui. Então, antes, você vem e faz um ponto alto. E aqui, faz um ponto baixíssimo. Agora, eu não vou fazer essa parte com você, de quadrado vazado. Então, você já vai saber que sempre aqui, um ponto alto no espaço. E um, dois, três, quatro. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, a mesma coisa. Um ponto alto no vazado. Um, dois, três, quatro. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Sempre você pula esse. O último, o primeiro e o último. Então, aqui, ó, o último dos pontos altos. E o primeiro desse, você não faz. Tá bom? Vamos lá, então. Aí, agora, eu venho aqui, subo, três correntinhas, laço. Coloco aqui, quatro pontos altos. Porque o outro, na verdade, é três, né? Porque aqui vai ser dois. Ó. Porque eu tenho um total de cinco. Então, eu venho aqui, no espaço, coloco um. Aqui, outro. E assim vai. Quando aqui chegar em um só, que será, eu venho e volto a fazer essa parte com você. Mas, por enquanto, eu só vou vir já fazer essa parte aqui. Então, aqui, eu faço duas correntinhas, laço, venho aqui no espaço, um ponto alto. Duas correntinhas, laço, pulo um, faço uma sequência de cinco. Um, dois, três. Mais um, quatro. Outro, cinco. E aqui, eu venho fazendo os quadrados vazados. Vamos lá? Bem, agora, lembra que eu falei pra você que eu só vou fazer essa parte? Essa daqui é só a diminuição? Então, é isso. Então, eu venho aqui. Você não começou daqui, tá? Mas, você vem aqui e faz aqui um ponto alto antes. Faz mais cinco pontos altos na sequência. Um, dois, três, quatro, cinco. Faz aqui duas correntinhas. Puxa a linha. Laça, vem aqui e faz três pontos altos. Um, dois, três. Faz aqui um ponto alto e faz mais três pontos altos do outro lado. Um, dois, três. Faz aqui duas correntinhas. Laço, pulo um, venho aqui e faço mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Feito isso, eu faço duas correntinhas. Laço aqui um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui, você já sabe que eu não irei fazer. Então, vamos continuar. Bem, agora, tá ficando grande o nosso capete ou toalha aí. Aí, eu venho aqui na terceira correntinha e fecho. Lembra que eu falei pra você, ó, que tá acabando? Então, eu subo aqui três correntinhas. E essa aqui é o último ponto alto dessa carreira. Porque depois, nós iremos caminhar aqui, né? Então, aqui é onde eu estou, eu faço mais duas correntinhas de intervalo. Laço, vou aqui no espaço, faço dois pontos altos. Mais um, três. Faço agora na sequência, três pontos altos. Um. Um, dois, três. Ó, ficando assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha só. Laço, pulo um, faço esses três. Um, dois. Mais um, três. Faço mais três pontos altos aqui. Faço agora duas correntinhas. Laço, pulo um e faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. Mais um, cinco. Então, essa aqui, ó, será a nossa sequência. Então, pra cá, você vem com um aqui no espaço. Dois, três, quatro e cinco. Vamos lá? Bem, próxima carreira. Na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu ando aqui na primeira correntinha com outro ponto baixíssimo. E aqui, outro ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Coloco mais duas de intervalo. Laço, pulo três, tá? Um, dois, três. No quarto, eu faço aqui três pontos altos. Um. Dois. Três. Aí, eu faço aqui direto, tá? No intervalo de uma correntinha, faço um ponto alto. Aqui, eu faço mais três. Um, dois, três. Faço aqui. Duas correntinhas. Ó, aqui, aonde você pulou três, você vai fazer... Eu fiz duas correntinhas, mas é três, tá? Então, você fez aqui. Eu vou fazer três correntinhas. Laço. Venho aqui, aonde eu fiz... Uma correntinha, duas correntinhas, eu faço um ponto alto. Eu vou repetir, porque até eu me confundi, tá? Mas eu vou repetir do outro lado, porque aí eu faço essa parte inteira pra você. Tá bom? Aí, eu faço duas correntinhas. Laço, pulo um e faço um, dois, três, mais um, quatro, outros cinco. E faço aqui meus quadrados vazados, tá bom? Aqui, quando chegar aqui, eu faço com vocês de novo. Porque eu até, eu me perdi aqui. Mas vamos lá. Bem, próxima carreira. Então, eu vim fazer aqui novamente. A mesma carreira, tá? Então, eu, aqui no espaço, eu coloco um ponto alto. Faço aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Mais um cinco. Faço aqui duas correntinhas. Laço, venho aqui, um ponto alto. Faço três correntinhas. Laço, faço um, dois, três. Aqui, eu faço três na sequência. Um, dois, três. Aí, eu venho no espaço. Faço um ponto alto. Laço, na sequência, três pontos altos. Um, dois, três. Faço aqui três correntinhas. Laço, na sequência, laço, venho no espaço. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Laço e faço aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, agora, você já sabe que você vai ter que fazer um ponto alto aqui do lado e um ponto alto aqui no espaço. Então, ao invés de eu fazer isso aqui com você, que talvez não entenda, tá? Não. E agora? Eu vou fazer os dois? Vou fazer os dois. Fazer este e este, tá? Então, segue esse exemplo em toda a volta. Bem, tô terminando aqui essa carreira. Então, eu venho, faço aqui os cinco pontos altos. Então, aqui é um, dois, mais um, três. Outro, quatro. Mais um, cinco. Então, essa volta aqui sempre vai ter, tá? Coloca duas correntinhas. Na terceira correntinha, você vem e faz um ponto baixíssimo. Daqui aonde está, você vai subir três correntinhas. Laça, faz aqui. Um, dois, três. Faça três correntinhas. Laça, pula um, dois, três. Aqui, quatro, um ponto alto. Três correntinhas, peraí. Um, dois, três. Laço. Nesse outro espaço aqui, você pula um, dois, três. Aqui, três pontos altos. No primeiro ponto alto. Um, dois, dois, três. Um ponto alto. Venho aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Aí, eu faço duas correntinhas. Laço, pulo um. Venho aqui e faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço duas correntinhas. Laço, venho aqui e faço um ponto alto. Então, vai ficar assim, ó. Dessa forma. E eu vou fazer essa mesma parte do outro lado. Tá bom? Agora, venho aqui e faço cinco pontos altos. Um. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Aí, eu faço duas correntinhas. Laço, venho aqui. Coloco três pontos altos. Igual o que você fez aqui, ó. Três pontos altos. Mais um. Aqui, três pontos altos. Faço duas correntinhas. Deve ser duas ou se é três. Três correntinhas. Laço, uma, duas, três. Aqui, um ponto alto. Mais três correntinhas. Puxa. Laça. Vem aqui e faz três pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Mais três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Laça. Pula um. Vem aqui e faz os cinco pontos altos finais. Agora, eu vou deixar a tarefa. Porque isso aqui é uma repetição que nós vamos fazer até chegarmos aqui, nessa parte aqui, com apenas duas correntinhas. E aqui, você vai repetir o que? Você vai repetir esse lote aqui, ó. Então, esse lote aqui, você vai repetir. Aqui, você fez seis, certo? Que é igual a esse. Na próxima carreira, você vai colocar esse em cima desse. Até mesmo com as correntinhas. Esse daqui, você coloca em cima da outra carreira. É repetição. Então, só você repetir esse desenho aqui, nas demais voltas. E aqui, você diminui até sobrarmos apenas duas correntinhas. Sobrou duas correntinhas e um ponto alto. Na verdade, um quadrado vazado só. Você volta comigo. Vamos lá? Gente do céu, olha só. Nosso tapete, ele tá muito grande. Tá muito grande. Tá grande demais. Então, nem cabe aqui na mesa que eu tô gravando. Senhor da graça. Mas a gente terminou, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui... Cadê minha agulha? Sumiu minha agulha aqui no meio do tapete. Você vê, ele tá muito grande. Agora, aqui, achei a agulha, ó. Agora, a gente vai fazer um barrado, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o barrado que eu vou usar. Vai ser o barrado de um tapete que eu já fiz aqui no canal. Então, por favor, vá na descrição do vídeo. Que eu vou colocar assim, ó. Link para o barrado. E você vai ter acesso, tá bom? Por quê? Porque eu não vou conseguir. Porque ele ficou muito grande. Então, eu não vou conseguir transmitir esse barrado pra você. Então, se você entrar no link... É... Vá no outro vídeo pra você ver o barrado. E vai ser exatamente esse barrado que eu vou fazer aqui nesse tapete. É que o outro tapete ficou menor, tá? E como ele vai... Já tá gravado? É só você ir lá. Então, vem aqui na descrição do vídeo. Olha lá. Link para o barrado. Clique ali. Que você vai na última... Nas últimas partes lá desse vídeo. No outro tapete. Onde tem o barrado que você vai aplicar aqui. Mas eu vou te mostrar agora a foto desse lindo tapete como ficou. Finalizamos o nosso tapete. Lembra que eu ia deixar pra vocês aí o barrado na descrição do vídeo? Eu vou deixar o barrado sim na descrição do vídeo pra você. Só que a minha linha não ia dar. Pra mim não fazer uma outra linha de uma outra cor. Então, o que que eu fiz? Eu fiz... Terminei, né? Aqui com um quadradinho só. Que é o desenho. E aí, eu fiz uma carreira inteirinha de ponto alto. Depois, eu fiz a carreira deitada. Que é... Aqui, você vai fazer ponto alto. Três correntinhas, no caso. Um. Dois pontos altos. Pula. Um. Dois. Três. Ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas. Dois pontos altos. Pula dois pontos de base. No terceiro ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas. E aí, fica assim, ó. Ponto deitado que fala, né? Eu ia fazer o barrado, mas é que... Não ia dar minha linha. Ia faltar. Mas ficou aqui com um metro e cinquenta e três. Gostou? Se inscreva no canal. Semana que vem tem mais, viu? Comenta aí. Compartilha. Até a próxima. E aí, gostou? Então, o barrado, realmente, a linha não ia dar. Então, eu não fiz. Eu vou deixar o link aqui de um barrado que você pode focar. Então, você vai direto no vídeo. Chega até a parte do barrado. Faça aquele barrado. Mas, no final das contas, o que que eu fiz? Só ponto alto e depois eu deitei os pontos. Sabe aquele ponto deitadinho? Três pontos altos. Pula dois pontos altos de base e peito. Sempre fácil. E é um tapetão pra tua sala de tarpa, o seu banho. Banheiro não, né? Banheiro não cabe. Mas, com essa alegria toda, eu convido você a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. E bora, né? Quem compartilha bem, só compartilha o canal Arte Filipina. Até a próxima. Olá, tudo bem? Eu sou a Kênia Oliveira, criadora do canal Arte Filipina. Se inscreva no canal. Compartilha bem, mas se inscreva no canal Arte Filipina.